Hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático de matemática. Abram o seu livro de matemática na página 102. Duas vezes ou o dobro. Questão 1. Observe as crianças juntando materiais recicláveis. Paulo e Marina. Vamos ler a fala do Paulo. Eu juntei 4 latinhas de suco. Marina. Eu juntei o dobro de 4 latinhas. Vamos ler a pergunta. Quantas latinhas de suco Marina juntou? Observem aqui as operações. Adição. Então, ela já está preenchida. 4 mais 4. Igual a... Quanto é? 4 mais 4. Escrivam aqui. Agora, representando com a multiplicação. 2 vezes... Olha o sinal de vezes, o x. Que numeral vocês vão colocar aqui? Isso. 2 vezes 4. Igual a... É o mesmo resultado. E depois, completem a frase. Marina juntou... Tananã latinhas de suco. Vamos ler esta tarjeta e entender dobro. Calcular duas vezes um número é o mesmo que encontrar o dobro desse número. Questão 2. Questão 2. Desenhe em cada quadro o dobro da quantidade de figuras em cada caso. E depois, responda. Vocês já estão sabendo. Para calcular o dobro, é só multiplicar duas vezes o número. Observe a quantidade das figuras e multiplique por 2. Desenhe aqui o dobro. Desenhe aqui o dobro. E a pergunta. Quantas figuras você desenhou em cada quadro? A resposta é fácil. É uma resposta oral. Vocês desenharam o... Isso aí. Pensem e respondam. Qualquer dúvida, faça o áudio para mim. Pergunta a manhinha, papai, ok? A titia. Questão 3, na página 103. Conte as penas das petecas e as bolas dentro das caixas e depois complete. Vamos observar a letra A, que são as petecas. Vamos contar as penas das petecas. Quanto tem aqui nesta primeira peteca? Isso, 5 penas. E nesta segunda peteca? Também 5 penas. Olha aqui, já está feita a primeira operação. Então, utilizando a adição. 5 mais 5. Quanto é 5 mais 5? Isso igual a 10. Escrevam aí, 10. Eu vou escrever aqui, vocês escrevem aí. Agora, olha o sinal de vezes aqui. Aqui é utilizando a multiplicação. Então, são 2 ou 2 vezes, isso, 2 vezes 5. Quanto é 2 vezes 5? Isso igual a 10. Muito bem. Agora, vamos completar a frase. Tananã é o dobro de 5. Quem é o dobro de 5? 10. Então, escrevam aqui, 10. A, tananã, penas nas duas petecas. Quantas penas há nas duas petecas? Isso, 10. Escrevam aqui, 10. Agora, a letra B vai ficar com vocês. Ok? Ok? Vamos ler a primeira frase. Valéria tem o dobro da idade de Maria. Se Maria tem 7 anos, eu acho que é essa pequenininha aqui, ó. E a Valéria é a maior. Então, Valéria tem o dobro da idade de Maria. Maria tem 7 anos. Qual é o dobro de 7? 2 vezes 7, ou 7 mais 7? Isso, 14. Então, aqui está certa. Esta primeira frase está correta. Valéria tem o dobro da idade de Maria. Vamos marcar um X. Segunda frase. Maria tem o dobro da idade de Valéria. Não. Maria só tem 7 anos e Valéria tem 14. Maria não pode ter o dobro. Maria tem menos. Vamos ler a terceira frase. Valéria tem duas vezes a idade de Maria. Isso aí está correto. Porque o dobro é duas vezes. Se a gente já assinalou a primeira, afirmando que Valéria tem o dobro, então Valéria tem duas vezes a idade de Maria. Vamos assinalar esta também. Bem, a última pergunta. Maria tem a metade da idade de Valéria. Eita, esta também está certa. Porque se Valéria tem duas vezes mais, então Maria tem a metade. Vamos marcar esta daqui também. Questão 5 É um probleminha. Vamos ler com atenção. Elaine foi à feira com seu primo Pedro e comprou meia dúzia de bananas. Enquanto Pedro comprou o dobro dessa quantidade. Olha a pergunta. Quantas bananas no total eles compraram? Primeiro vamos saber quanto a Elaine comprou. Meia dúzia. Quanto é meia dúzia? Isso, quem pensou em 6, parabéns. 6 é meia dúzia. Uma dúzia é 12. Metade de 12 é 6. Então, a Elaine comprou 6 bananas. E o Pedro comprou o dobro. Então, o dobro é duas vezes a quantidade que a Elaine comprou. Então, vamos armar esta continha aqui. 2 vezes 6. Igual a 12. Então, o Pedro comprou foi uma dúzia. Mas, a pergunta quer saber no total quanto eles compraram. Então, vamos ter que fazer uma adição. O total é resultado da adição. Vamos armar a continha. A quantidade de Elaine, 6, mais a quantidade de Pedro, 12. 6, mais 12, é igual a quanto? Somem e coloquem o resultado aqui. Depois, completem a frase. Eles compraram no total, tananã, bananas. Questão 6. Registre como você calcularia o dobro de 13. Aqui tem o espaço. Você pode utilizar uma das maneiras que você consegue encontrar o dobro. Com adição ou com a multiplicação. Ok? Na dúvida, faça um áudio para a tia. E por hoje é só. Divirtam-se. Façam as continhas com atenção. Um beijo da tia. Tia.